O sanitário serve também para que as pessoas carenciadas venham para cá para procurar alimentos. Como se vê aqui, famílias, crianças, por favor, venha só mostrar aqui o que é que a criança está comendo. Do outro lado está uma outra família, está uma outra mãe e os seus dois filhos à procura de alimentos, a cozinharem sobre o lixo. Quantos anos tens? Sete anos. E estás à procura de comida aqui com a mamãe? E você quantos anos tens? Tem nove anos. Também está à procura de comida aqui com a mamãe. Vivem onde, mamãe? Vivem no Bom Pastor e vêm todos os dias aqui procurar comida? Sim. O governo do Amo nunca vos disse nada, nunca vos falou nada, nunca vieram aqui? Não. Nunca. Fala-se de fome. Os nossos adversários hoje acordam de manhã à noite a cantar uma música. fome, 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 fome. A fome é sempre relativa. O país já tem muita produção. A sua excelência, o senhor João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola. Em conhecimento, a Comissão Americana dos Direitos Humanos e dos Povos, ao Secretário-Geral das Nações Unidas, ao Conselho das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ao Relator Especial para o Direito Parlamentar, em Genera. Foi com elevada estupefação e dor que a sociedade civil ambulante, especialmente as organizações de direitos humanos, os académicos, os ativistas e as organizações que compõem a Plataforma Sul, bem como as pessoas das comunidades da região sul, afetadas pela terrível tragédia da fome e da malnutrição, receberam as afirmações que oferidas por V. Exª a 11 de dezembro de 2021, em Noanda, no novo rito comício no estado de 11 de novembro, em quando o encerramento do 8º Congresso Ordinário do MPLA, em que V. Exª relativizou a fome, reduzindo-a à matinação dos seus adversários políticos. Em face desse infeliz posicionamento do chefe de Estado da República de Angola, enquanto Presidente de um Partido, o MPLA, nós, ativistas da sociedade civil, líderes de opinião e vítimas da fome, devíamos, por este meio, dar a conhecer a V. Exª, ao país e à comunidade internacional o seguinte. Ponto 1. A V. Exª resulta da falta de compromisso do MPLA em atacar as causas da fome e da malnutrição em todo o país, especialmente no Sultancol. Ao fazê-lo, V. Exª condena à morte os milhões de angolanos que, sem proteção, já estão à beira da morte e não têm nenhum. As palavras preferidas por V. Exª são um insulto direto a todas as famílias que perderam os seus indescritos por causa da fome. Afinal, desde que a sociedade civil começou a alerta, se o Estado Angolano se tivesse posicionado e providenciado a necessária ajuda com o apoio da comunidade internacional, a maior parte das pessoas não teria aparecido. Ponto 3. V. Exª sabe que mais de 10 mil angolanos se refugiaram na República da Anania e estão a merecer da ajuda deste governo, fugidos das suas zonas de origem por causa da fome. Não lhe causa sentimento de vergonha quando os cidadãos do país de que é Presidente tenham de fugir para serem acolhidos e melhor tratados no país vizinho. Ponto 4. As cidades de Lubano, Luanda, Benguela e Luanda, estão pejadas de pedintes com fome, alguns erros e infantes com menos de 10 anos. Tudo isto porque o governo é incapaz de criar bancos alimentares para ajudar a nutrir as crianças que, diz-se, são o futuro da obra. E não temos soluções sustentáveis para tão grave problema. V. Exª sabe que dezenas de milhares de crianças não estão a frequentar as aulas porque os programas escolares não permitem-se a amarenda escolar. Tudo isto é culpa da sociedade civil que é onde afetou antecipadamente o governo? Como sim. Todo mundo sabe, menos V. Exª, que o Sul de Angola está afetado pelas alterações climáticas. Mas V. Exª sabe, e muito bem, que desde 2012, a sociedade civil ambulante, especialmente as organizações da sociedade civil e as agências internacionais, vêm adaptando para as alterações agro-meteológicas das quais resultaria uma reforma generalizada no Sul da Angola e não só. Ponto 6. No dia 23 de agosto de 2021, a Plataforma Sul organizou em um ano uma conferência, a segunda, onde estiveram presentes entre os convidados representantes da Presidência da República e me ouviram da boca dos líderes comunitários o quadro trágico da fome. Tudo isso para ser transmitido à vossa excelência. Há que contigo, a task force da Plataforma Sul teve um encontro com os funcionários da Presidência para abordar a gravidade do problema. Infelizmente, todo esse trabalho é reduzido, nas suas palavras, à maquinação nos adversários. Acabamos de se negar a fome e a malnutrição que está a comprometer o futuro do país. Ponto 7. As afirmações de vossa excelência ocorrem um dia depois de o mundo celebrar os 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo um deles o direito alimentar. As afirmações de vossa excelência são praticamente um desenho total aos pactos internacionais dos direitos humanos, de que envolvem pactos e penatária e de outros compromissos internacionais. Ponto 8. Por essa razão, compreendemos a resistência de vossa excelência em declarar o estado de emergência, privando-lhe assim milhões de pessoas nas províncias do Namibes, Huila, Punem e quanto o Banco, de receber ajuda imediata de que necessitam para sobreviver. É que, depois da sociedade civil, recentemente, também, a Céaste fez o mesmo pedido, mas caiu em silêncio sepulcral. Ao pedido dos bichos, seguiu-se o da Igreja Evangelica Congregacional em Angola. Nada. A Plataforma Sul esteve com a bancada parlamentar do Anbelão, no final do mês de agosto, levando consigo testemunhas de populares que transmitiram à respectiva bancada a urgência do apoio alimentar, mas tal caiu em ouvidos novos. Ponto 9. Vossa Excelência está muito bem informada sobre os níveis muito altos de malnutrição ligada à foca, não só no sul de Angola, mas praticamente a nível nacional. Ponto 10. Por isso, a sociedade civil angolana do Arabão irá responsabilizá-lo por toda a morte causada pela foca e por toda a criança com malnutrição severa e crónica, pois o problema de Angola não é foda de dinheiro, nem de recursos, mas sim a negação destes aos que deles mais precisam. Ponto 9. A terminar, nós, organizações e indivíduos da sociedade civil e que estranhamente Vossa Excelência identifica como adversários, está perto de algo para participar na identificação das complexas soluções para o problema da fome e da malnutrição em volta. Mas se Vossa Excelência não toma uma posição firme e distante, a sociedade civil irá acusá-lo de crimes contra a humanidade na sua atitude de negar o direito à alimentação. Mais informamos, Sr. Presidente da República, que se necessário for, vamos revolver a terra toda, acionando todos os mecanismos internacionais à disposição para que as vítimas da fome e da malnutrição sejam atendidas e recebem. Fala-se de de fome. Os nossos adversários hoje acordam de manhã à noite a cantar uma música. Fome, fome, fome. fome, fome, fome. Fome, fome, fome. A fome é sempre relativa. O país já tem muita produção de bens... Fome, 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 fome.